Fala, galera! O Cass Christian aqui, rodando mais uma vez de kart. Dessa vez, não está churrando. E olha, galera, estou falando que nesse episódio de kart está muito mais interessante. O tempo foi muito melhor. Rodei uma vez, claro, porque eu estou aprendendo bastante. Na verdade, estava testando o jogo de kart e acabei rodando. Mas, vamos ver como foi essa volta. Acho que está muito bacana. Muita coisa legal. Um momento bem bacana. E, já já, vou falar mais para vocês sobre kart, que a gente tem agora em 2022. Espero que vocês gostem desse conteúdo de kart. É o segundo episódio agora que a gente está gravando. O primeiro não deu certo. O primeiro mesmo não é o piloto. Mas, a gente gravou um episódio aqui na chuva. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não assistiu, corre lá para ver no final do vídeo. Vou deixar ele lá para vocês verem no final do vídeo. E, claro, tem esse episódio muito bacana. Já foi na chuva. Foi bem legal, foi bem bacana. Tem conteúdo, é bem impressionado. Tem conteúdo muito bacana. Então, curte aí. Se você gosta de kart. Querendo aprender também junto comigo. Vem comigo. E a gente vai aprender junto sobre esse lado do universo. Que é um motivo muito bacana. Esporte a motor. E, claro, você consegue isso aqui na Grifos Motorsport. Então, aproveita agora para deixar o seu like. Se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito. E, vamos conferir essa volta de kart. Vamos lá. 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 Vamos lá.